Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Kays e depois de muito tempo usando o iMac de 24 polegadas com chip M1, eu finalmente trago para vocês a minha análise completinha desse computador, que é muito bom, mas que não é perfeito. Será que eu vou trocar? Será que eu vou me desfazer dele? Vem comigo que logo após a vinheta vocês vão saber. E aí pessoal, antes de tudo eu já quero fazer aqui dois convites. Primeiro, caso você queira um iMac, um MacBook Pro, Air, Mac Mini, enfim, eu recomendo você comprar com o pessoal da MacBooks in Real. Eles fortalecem aqui o canal já tem um tempão em relação a produtos Apple, principalmente a linha Mac. Então, com o MacBook Pro de 14 e de 16 polegadas eu peguei com a ajuda deles. O iMac eu também peguei com a ajuda deles. O MacBook Pro de 13 polegadas, enfim, vários produtos. E eu recomendo fortemente a MacBooks in Real para você pegar tanto um iMac como também um produto Apple. Vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo. E o segundo aviso é para você fazer parte do nosso canal de ofertas lá no Telegram. Pois é, todos os dias nós estamos postando várias e várias ofertas relacionadas aí à tecnologia para você sempre pagar mais barato. O nome do nosso canal lá no Telegram é Olho na Promo. E mesmo quem não tem Telegram pode dar uma olhadinha e deve dar uma olhadinha, uma espiadinha. O link para você conhecer também estará aqui na descrição, beleza? E vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação, começar falando do design desse iMac. Que, pô, depois de vários e vários anos repetindo o mesmo visual, a Apple decidiu alterar, decidiu renovar, dar uma renovada lançando esses novos iMacs que são coloridos. Pois é, tem a cor vermelha, tem a cor amarela, tem a cor azul que é a minha, a verde. Eu quase comprei a verde, inclusive. Mas eu peguei o meu aqui no azul. Confesso que no começo, quando eu peguei ele assim, até falei isso no vídeo de unboxing, se eu não estou enganado. Eu fiquei assim, caramba, primeira impressão é meio que é estranho. Mas depois eu fui pegar o iMac antigo que eu tinha, aquele iMac tradicional de 2015 e tudo mais. Era muito bom esse computador, é muito bom até hoje, na verdade. Eu olhei, coloquei na mesa e falei, nossa, que ultrapassado, né? O meu iMac atual, com chip M1 azul, é muito, mas muito mais bonito. E é realmente isso que eu acho dele hoje. Eu acho esse iMac sensacional. Ele é mais voltado, na verdade, para um usuário mais casual. Porém, você pode usar ele de forma profissional. E é por isso que ele tem várias opções aí de configuração. Na verdade, configuração nem tanto, mas ele tem várias opções de cores. Por isso que eu falo que ele é mais casual. É o mesmo caso ali dos iPhones 11, que tem várias opções de cores. Branco, preto, azul, vermelho, enfim. 12, 13 também, tem lilás. Enfim, tem várias opções de cores e aqui é a mesma coisa. Inclusive, tem um rumor que eu até falei aqui no canal já, alguma vez. Então, se inscreva no canal e abrita o sininho para sempre receber as nossas novidades. Tem um rumor que fala que o novo MacBook Air, que vai ser lançado, não sei se é esse ano ou no próximo ano, mas deve ser final desse ano, 2022. Deve ser lançado com várias cores, meio que imitando o iMac. Então, isso é bem legal. Não é à toa que a Apple lançou um computador, um iMac, que é um computador de mesa, com várias cores. Por que ela não iria lançar um MacBook Air, que, cara, o MacBook Air acho que é o MacBook mais vende da Apple, até porque é o mais em conta. Mas, enfim, vamos continuar aqui o tópico de design, o tópico de visual do iMac M1, que é o assunto do vídeo de hoje. Como você pode ver aqui, esse iMac tem bordas brancas ao redor da tela, que é um ponto que chamou muita atenção do público. Muita gente criticou, mas sem saber e sem ver pessoalmente. Eu acho, hoje em dia, essas bordas bem bonitas. Acho que o design inteiro do iMac é bem legal, bem elegante. Claro que eu já estou super acostumado, não é à toa que eu tenho esse iMac aqui há mais ou menos uns 6, 7 meses, tá? E, como eu falei, eu tinha um iMac tradicional, de 2015. Já era o iMac mais fino e tudo mais. Quando eu comparava eles lado a lado, eu via que o iMac que eu tinha, tinha bordas enormes, eram bordas pretas, tem gente que eu ia preferir a borda preta, tudo bem, eu entendo. Mas, cara, tudo que é novo, né, diferente, né, tudo mais, dá aquela impressão de, tipo, não, não é tão legal. A aceitação demora um pouquinho e ela vem, essa é a parada, ela vem. E, hoje em dia, eu acho esse iMac bem mais bonito e bem mais moderno. Outro ponto de destaque seria a espessura desse computador. Ele é mais quadradão, porém, ele é bem, mas bem fino mesmo. Tanto é que a porta P2 para fones de ouvido, é uma porta que eu não utilizo, porque eu gosto de utilizar tudo sem fio, tá? Mas a porta P2, ela foi posicionada aqui na lateral do computador, tá ali na lateral direita. Até porque, se você colocar ele na traseira, como era nos outros iMacs, a ponta do cabo, né, a ponta do P2 é mais grossa que o iMac inteiro. Isso é muito louco, então, assim, ele tem que ficar ali na lateral. Tem gente que gostou até de estar na lateral, pra mim, como eu falei, não faz muita diferença, porque eu não utilizo. Falando em conexões, a gente vê aqui outras duas ou quatro portas USB tipo C na parte traseira, todas as portas estão na parte traseira, tá? A não ser a P2, como eu já havia mencionado. E aí que tá. Então, depende da versão que você compra. Dependendo. Se você comprar a versão inicial, vem com duas USB tipo C apenas, não vale tanto a pena, assim, você comprar a versão inicial, até porque você já vai estar gastando bastante. Então, gasta um pouquinho a mais de bastante, pra pegar a versão um pouco mais completa, com quatro portas USB tipo C, porque pode te fazer diferença algum dia, porque senão você vai ter que usar adaptadores. Se bem que, a Apple já poderia ter colocado aqui, um leitor de cartão SD, que ela voltou atrás e colocou nos novos MacBooks Pro, esse tipo de coisa, pensando em fotógrafos, em videomakers, que é o meu caso aqui. Mas, não foi o caso nesse computador. E por isso mesmo, eu tenho que usar adaptadores. Não sei se vocês conseguem ver atrás de mim, mas eu coloco aqui num take. Eu uso um adaptador da Satec, que combina com o iMac, tá? Combina com o iMac branco, mais prateado, na verdade, o silver, né? O cinza. E olha só, eu nem queria falar isso, mas eu vou trocar esse iMac meu, azul, por um iMac branco, cinza, porque ele tem mais espaço. Foi uma oportunidade que eu consegui garimpar aí na internet. Já, já chega. E depois eu vou vender esse iMac aqui. Mas, mais pra frente no vídeo, eu falo sobre isso. Fato é uma coisa, caso você queira trabalhar com esse computador de forma profissional, como é o meu caso, que tô sempre plugando cabos ali, USB tipo A, tenho que ter adaptador. Cartão SD pra passar os arquivos de vídeo aqui dessa câmera e de outras, né? Tenho que usar um adaptador. E isso é um pouco chato, mas faz parte ali já do meu setup, né? Eu comprei o iMac e antes de chegar o iMac, chegou o adaptador. Outra coisa interessante, pessoal, é que essas entradas USB tipo C conseguem carregar um dispositivo Apple rapidamente, como um iPhone, plugado ali no cabo Lightning. Inclusive, um dos acessórios que acompanha o iMac é um cabo Lightning trançado, né? Na cor do iMac, o meu cabo aqui é azul, bem da hora mesmo, por sinal. E esse cabo consegue carregar o iPhone rapidamente, é meio que 20 watts ali. E uma coisa que eu gosto de utilizar no iMac, já demonstrei isso nos stories várias e várias vezes, já demonstrei várias vezes, em várias outras oportunidades também, e utilizava no meu iMac antigo, mas só aqui nesse novo eu consigo usar de maneira rápida, é o MagSafe. Eu pluguei ali, eu colei com uma fita dupla face um suporte no MagSafe, e ele fica ali sempre à disposição, então sempre que eu tô utilizando aqui, o meu iPhone tá com 100%, porque ele tá no MagSafe, tá carregando magneticamente, rapidamente. Isso é muito show de bola, as portas então oferecem a recarga rápida, e é muito bom. Não só recarga, como uma transferência de arquivos bem alta, por sinal. E sobre conectores, nós temos apenas esses, as quatro portas USB tipo C, ou duas, né? Dependendo da versão, porta P2 na lateral e só. Na verdade, a gente também tem o cabo de energia, que inclusive é magnético também, e possui também um cabo com tecido trançado, que é bem legal, dá uma sensação de mais robustez, né? Tipo, ele aguenta mais, é bem legal, a parte magnética ali é bem forte, então ele prende bem, os iMacs são muito bons. E, cara, dependendo da versão que você escolhe, a fonte do iMac, que você pluga ali na tomada, vem ou não com uma porta RJ45 pra você plugar o cabo de internet. E essa jogada eu achei muito boa mesmo, porque antes, em outros iMacs, você plugava o cabo de internet, caso você quisesse fazer isso, você colocava ele ali, direto no iMac, atrás do iMac. Aí aquele cabo amarelo, azul, aquele cabo feio, branco, né? Normalmente são essas cores, ele ficava atrás, atrapalhando um pouco o seu setup. Eu nem usava cabo, não só por isso, porque o cabo aqui é pequeno e tal, mas hoje em dia, como a fonte do meu iMac fica no chão, e o meu roteador junto com o cabo de rede também fica ali meio no chão, eu meio que consigo esconder tudo. Eu já uso o iMac tanto no cabo como também no Wi-Fi e funciona uma maravilha. Eu nunca gostei de utilizar computador no cabo, até porque eu sempre tive Mac e tal, e nunca precisei usar no cabo. Nunca senti tanta diferença, mas, meus amigos, o cabo faz diferença e é muito bom. E essa fonte com a entrada RJ45 fez diferença, gostei demais disso daí, por isso que eu estou aqui falando bastante sobre ela. Outra coisa bacana que a Apple prometeu e fez foi atualizar o sistema de som e também de câmeras, tá? Os microfones aqui do iMac são muito bons, a gente já vai ver um testezinho que eu faço pra vocês, mas antes eu quero falar aqui do som. Eu confesso pra vocês que uma estimativa assim da minha cabeça é que a cara 10 pessoas que vem aqui e escutam alguma coisa que está no meu iMac, porque eu não escuto muito no fone de ouvido, eu sempre escuto no alto-falante, até porque o alto-falante dele é muito bom, as pessoas, a cada 10 pessoas, 9 me perguntam, caramba, esse som é do computador ou é aqui do eco que está do lado do iMac? Eu falo, não, é do iMac dele, caramba, é muito bom. Daí eu falo, ah, você achou bom? Então deixa eu colocar no máximo. Eu coloco no máximo e a pessoa, caramba, cara, é muito bom mesmo. E realmente é muito bom. Não tem uma assinatura de som, tipo, a Samsung coloca by Harman Kardon, outras colocam by AKG, by this, by aquilo. Na verdade, dei um exemplo da Samsung coloca by Harman Kardon, mas nem sei se é ela ou Xiaomi, enfim. Outras marcas colocam, outras marcas assinam, mas a Apple não assina. Sei que o som é muito bom, muito satisfatório, inclusive a câmera mudou de 720p pra Full HD. Em algumas videoconferências que eu fiz, muitas pessoas já me falaram assim, caramba, você está usando aí um microfone bom? Qual marca do seu microfone? Eu falo, é o microfone direto do iMac. E algumas pessoas, não tantas assim, já elogiaram também a câmera. Falaram assim, caramba, câmera desse computador seu é bom, hein? Falei, é, câmera do iMac, Full HD. Bora dar uma olhada aí nesse pequeno teste que eu fiz pra vocês verem tanto o microfone como também a câmera. Que eu não acho assim tão grande assim, mas eu sou um pouco mais chato pra esse tipo de coisa. Confere aí. Aqui estamos para mostrar um pouquinho da gravação de vídeo com a câmera do iMac e também os seus microfones. E aí, o que vocês acharam? Vou até virar um pouco aqui o iMac, ó, pra pegar só a parte verde aqui do cenário. Olha só, minha câmera me filmando um pouco também. E é isso aí, o que vocês acharam da filmagem? O que vocês acharam dos takes, do vídeo até então, do microfone? Me diz aí nos comentários. Câmera Full HD, melhora do HD pro Full HD. E aquela coisa, né? É uma câmera pra videochamadas. Foi uma melhora legal, tal. Você consegue observar que realmente melhorou. Eu postei até no Instagram quando eu comprei esse iMac, muita gente elogiou. Mas me diz aí nos comentários o que você achou. Claro que nem se compara com a câmera de um iPhone, por exemplo. Quem dirá de uma câmera com uma lente como essa? Mas enfim, é isso aí. Voltando aqui para o estúdio, para falar dos acessórios que vem junto deste computador. Inclusive, eu demonstro tudo o que vem junto desse computador no vídeo unboxing que tem aqui no canal. Então, confira pra você ver mais detalhes desse iMac. Eu, pô... Foi o único vídeo que eu trouxe sobre o iMac. Na verdade, eu já falei sobre o iMac num vídeo de setup. Tá bem legal esse vídeo, inclusive. Já mudei bastante coisa em relação a esse setup. Ou será que eu não falei do iMac? Mas acho que eu falei. Enfim, pessoal. Esse aqui é o vídeo de análise do iMac, que acompanha um Magic Mouse, também na cor do iMac. No meu caso, o Magic Mouse é azul, bem bonito. Um azul mais clarinho ali, tipo um azul do iPad Air azul, tá? E eu gosto muito desse mouse. Já tentei usar outros, né? Como, por exemplo, o da Logitech, que é um dos melhores que tem o MX Master 2, 3. Não me lembro. Eu tenho ele, mas não utilizo. Até porque eu tenho um histórico de uso com o Magic Mouse. Eu uso ele há mais ou menos 10 anos. E, cara, pra mim, ele é o melhor que tem. Consigo usar os gestos numa boa. Facilita demais. Tanto na edição, como pra arquivos, pra mexer no sistema. A bateria também dele dura muito bem. E, cara, eu não tenho o que reclamar, a não ser o ponto negativo. Que é que ele não consegue carregar e utilizar ao mesmo tempo. Então, você não consegue usar e carregar ele ao mesmo tempo. Então, você acaba a bateria. Você tem que parar o que você tá fazendo e carregar o mouse um pouquinho. Poucos minutos já duram ali 2, 3, 4 horas. Mas, sabe, é um pouco chato isso daí. Até porque o carregador fica na parte de baixo do mouse. Impossibilitando você usar ele carregando. Isso é muito chato. No entanto, pelo menos no teclado, que é o Magic Keyboard, você consegue usar carregando. Inclusive, vem ali o cabo Lightning, como eu falei. Você pode carregar tanto o mouse como o teclado. E se alguma vez der um bug, os meus periféricos já deram um bug aqui. No meu caso, o teclado, né, às vezes, tipo, raramente, nesses meus 6 meses de uso aí. Deu umas 2, 3 vezes ali que, opa, não tava mais conectando sem fio. Tinha que plugar o cabo ali, tanto no iMac como no teclado. E aí, ele voltou a funcionar numa boa, sem fio também. Isso é muito show de bola e você pode usar ele carregando ou não. Hoje, em específico, tá, o meu teclado ficou sem bateria. E aí, eu coloquei o cabo aqui, tô usando ele no cabo. Depois de algumas horas eu vou tirar, ele já vai ficar 100%. E só daqui uns 2, 3 meses, uso é muito relativo, eu vou acabar tendo que carregar ele de novo. Vale falar que eu não desligo nem o mouse e nem o teclado. Eu deixo ele desligado 100%. E o iMac eu mal desligo também. Eu deixo ele mais em repouso, mas às vezes eu também dou uma desligada. Isso depende muito do meu uso, depende muito da minha semana. Quando acaba a minha semana aqui, normalmente na sexta-feira, eu desligo. Mas de segunda a sexta, eles ficam em repouso direto. Porque eu sempre tô indo ali no iMac utilizar ele um pouco. E eu não falei, mas uma das grandes novidades do Magic Keyboard é que agora ele tem o Touch ID, né, aquele botão biométrico ali. Que foi inaugurado no iPhone 5S, depois veio em alguns Macs, né, como MacBook Air, MacBook Pro. E agora chegou finalmente nesse teclado, que é sem fio. Inclusive, né, eu não sabia quando eu comprei o meu iMac, mas você pode escolher até a versão estendida do teclado, que é uma versão que eu prefiro, até porque como eu trabalho muito com texto, eu gosto de ter a tecla de Delete ali, tá ali, hein. Aqui a gente só tem a tecla de Backspace. Mas, enfim, é isso, é isso. Eu acho que a tecla de Delete facilita demais. Já usei outro teclado da Satec, gostei bastante. Mas acabo preferindo esse teclado que um Touch ID, porque o Touch ID facilita pra pagamentos, pra desbloqueio de senha, etc. Assim, se você tem um Apple Watch, não vai ser tão assim, caramba, que fantástico. Até porque o Apple Watch é até mais rápido que o Touch ID. Mas, ainda assim, é muito bom, perfeito, gosta demais. E só pra concluir, esse teclado é excelente, praticamente o mesmo que a gente vê nos novos Macbooks de 14 e de 16 polegadas, com chip M1 Pro, M1 Max. É um teclado que eu gosto bastante. Já utilizava esse padrão antes, né? Sempre utilizei Magic Keyboard. Eu acho que ele dá um match perfeito com o Mac. E é isso, é isso. Não vou ficar me alongando muito nos comentários. Mais do que eu já alonguei. Vamos falar agora sobre tela. E olha que tela bonita e que tela grande, né? Tem gente que fala assim, tem gente que pensa, na verdade, que é uma tela pequena. Mas não, são 24 polegadas. Eu acho isso grande, você pode achar pequena. Mas eu acho isso bem grande. Tem tecnologia retina e conta com resolução 4.5K. É uma tela fantástica. Além disso, né, disso tudo, é uma tela de 10-bit que dá suporte a um bilhão de cores, possuindo 500 índices de brilho, muito brilho mesmo. Tecnologia True Tone também está presente aqui. Não é uma coisa que eu utilizo, mas pelo menos está presente. Isso que é o legal. E suporta tonalidade de cores P3. Olha, o que eu posso falar dessa tela? Como a gente tem telas novas no mercado, principalmente da Apple aí, nos novos Macbooks de 14 e de 16 polegadas, como eu já havia mencionado, esse display ainda assim é excelente. Tem ótimas cores, tem um ótimo brilho, um ótimo tudo. Porém, a gente já tem tecnologias melhores, inclusive lançadas pela própria Apple, como a tecnologia Mini-LED, presente no iPad Pro e também nos novos Macbooks, tá? Possivelmente a gente vai ver essa tecnologia Mini-LED também presente nos novos iMacs Pro. Eu fiz um vídeo rumor sobre isso aqui no canal, então mais uma vez se inscreva no canal e habilita o sininho para sempre ficar ligado. E essa tecnologia, para quem não sabe, né, Mini-LED proporciona a outra tecnologia ProMotion, que é a taxa de atualização adaptativa de até 120 Hz. E é isso, esse aqui não tem. Assim, se eu for comparar tela a tela com o meu antigo iMac de 2015, é quase que a mesma tela. Essa aqui é um pouco melhor e tal, mas eu não vejo, assim, grandes diferenças. A tela anterior já era ótima, é retina, 4.5K, 4K e tal. Essa tela aqui é a mesma coisa, é fantástica, muito bom, não tem do que reclamar, muito pelo contrário, só tem do que elogiar. Mas, como já temos tecnologias melhores lançadas pela própria Apple, talvez esse iMac não valha tanto a pena assim para você que quer trabalhar de forma profissional. Talvez seja melhor esperar um pouquinho mais pelo iMac Pro de 2022, que deve ser lançado em alguns meses, mais ou menos ali por junho, que foi quando lançou esse iMac aqui. Mas é aquilo lá que eu falei no início do vídeo. Talvez esse iMac seja mais para uso casual, mas você também pode trabalhar profissionalmente. Você que trabalha com Photoshop, com edição de imagem no Lightroom, com edição de vídeo, esse cara ainda é o cara. E vai ser por muito tempo. Inclusive, pessoal, o chip dele, não é nada Intel i7, i3, i5, i9, não. Aqui só temos o chip M1 da Apple, que é o mesmo, usado ali nos MacBooks Pro e Air de 13 polegadas, no Mac Mini, no iPad Pro. Enfim, pessoal, é um chip que eu não preciso me alongar tanto também nos comentários. Ele é oferecido em duas versões. Se você pega a versão mais simples do iMac, você vai ter o chip M1 que vem na versão mais simples do MacBook Air, que é aquele chip M1 com 7 núcleos de GPU. E se você pega qualquer outra versão do iMac, vai vir ali com o chip com 8 núcleos de GPU, que é o mesmo do MacBook Pro, o mesmo de qualquer outra configuração do MacBook Air, sem ser a de entrada aí, com o chip M1, é claro. Então, assim, é um computador muito bom. Não sinto diferença para o MacBook Air, para o MacBook Pro, até porque todos os meus Macs já têm esses novos chips da Apple. E, cara, funciona tudo, mas tudo mesmo muito bem. Inclusive, é o meu único computador com chip M1 que tem 16 GB de memória RAM. Eu optei por colocar 16 GB, até porque eu fiquei assim, pô, vou usar por muitos anos, acho que é melhor numa revenda. E também eu quero testar para ver se tem realmente muita diferença de um 8 GB para 16 GB. E sim, tem diferença. Eu falava que não tinha tanta, mas eu não tinha testado a de 16 GB. E realmente a de 16 GB faz diferença. Hoje eu utilizo um MacBook Pro de 16 polegadas com 16 GB de RAM e chip M1 Pro. É melhor que ele aqui. Mas eu não vejo diferenças na prática. Eu vejo que os dois são muito, muito parecidos mesmo. A diferença está mais em exportar um vídeo. Ali renderiza um pouco mais rápido que esse computador. Mas é aquilo lá. Esse computador ainda é para alta performance. Edita vídeos em 4K numa boa. É claro que você tem como base esses meus vídeos. Não são super vídeos, são vídeos bem simples. Mas são 4K e tem bastante duração, esse tipo de coisa. Dá para trabalhar com aplicativos de fotografia também numa boa. Photoshop, nunca tive travamento. Lightroom. Esse tipo de coisa. Eu não sou fotógrafo, não trabalho com um milhão de fotos. Mas o chip M1 presente aqui. Já tem várias e várias reviews aí na internet. Que você pode dar uma olhada mais a fundo para pesquisar. Pô, o chip M1 é bom para arquitetura? É bom para engenharia? É bom para fotografia? Eu posso falar para vocês. É bom para vídeo. Muito bom para vídeo. E aqui, cara, é top. O computador não esquenta. Claro que como é um computador de mesa, eu não sinto esquentar. Eu não fico tocando nele a todo momento. Mas eu não sinto esquentar. A única vez que eu ouvi um barulho dele, né? Do cooler, possivelmente ali. Foi quando eu utilizei um aplicativo que não estava adaptado para o chip M1. Então, ele estava utilizando ali o conversor do próprio Mac, né? Que é um programa ali para Intel. Que estava rodando ele no M1. E aí, ele penou bastante. Até porque era uma conversão de um arquivo, sei lá, MP4 para um arquivo MOV. Enfim. E aí, ele penou bastante. Eu ouvi um barulho e fiquei, caramba, ó. Quem disse que esse chip é perfeito? Está mentindo. Mas foi a única vez. Foi o único caso. E no mais, é muito bom. Consigo até jogar por ele aqui. E como eu falei, pessoal. Eu não trocarei ele por nada. Só vou trocar porque, como agora eu tenho um MacBook com 500 GB de SSD. E a minha versão aqui é com 256 GB. Eu até uso o SSD externo e tudo mais. Eu prefiro já ter mais memória direto no iMac. Então, eu comprei um iMac em uma oportunidade. E vou vender esse meu aqui. Que é muito bom, mas em breve eu vou trocar, né? Então, esse aqui azul sai de linha. E vai chegar um prata, um silver, como eu já falei no decorrer deste vídeo. E para concluir, é vale dizer que esse computador tem opções com 8 e 16 GB de memória RAM. Eu optei por 16 GB de RAM, assim como 256 GB de SSD. Mas meio que me arrependi. Eu sempre estou mexendo com muito arquivo pesado. Esse mesmo vídeo aqui vai dar uns 15 GB de arquivo aqui. E eu vou colocando 1, 2, 3. Quando eu vejo, já tem 5 vídeos. E a minha memória já está lotada. Então, eu prefiro ter 500 GB. Peguei um com 1 TB para resolver de vez os meus problemas. E caso você queira ficar ligado nos produtos que eu vou vender, como esse cara aqui. Já vendi iPhone, já vendi também Apple Watch e vários outros produtos. Eu vou deixar o link para você conhecer a minha lojinha lá no Instagram. Lojinha de Usados, arroba lojinha, underline Matheus Cais. O link também estará aqui na descrição. Me segue lá e não perca nenhuma oportunidade. Já segue e ativa a notificação. Para sempre que eu postar um produto novo lá, tipo um produto usado novo. Ah, às vezes até tem produto novo lacrado, tá? Você está olhando e conseguir comprar porque acaba assim, ó, rápido. Em questão de minutos. A galera ali é muito rápida e a oferta sempre é boa. Eu sempre estou colocando com preço justo. Mas enfim, pessoal. A versão base do iMac vem com 8 GB de RAM, 256 GB de SSD. Eu coloquei 16 GB. E por isso mesmo, meu iMac já saltou para 4 portas USB tipo C, RJ45 ali, né? O cabo de rede na fonte do iMac. Entre outras melhorias, entre outras vantagens. Eu até pegaria aquele teclado que tem a extensão, né? Com a tecla Delete e as teclas numéricas também. Mas é isso, cara. É um computador caro. Bem caro mesmo. Principalmente aqui no Brasil. Eu também paguei caro. Eu comprei o meu lá fora, né? No exterior. Mas também paguei muito caro. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo quanto eu paguei. E como eu paguei bem mais barato que no Brasil, saiu mais ou menos a metade do preço brasileiro. Eu importei de fora. E é isso. That's it, bro. O que a gente pode concluir aqui, só para não ficar um final vago? É um computador ultra caro, como eu estava falando. Mas, é aquilo lá. Ele resolve todos os seus problemas. Ele é um all-in-one. Ou seja, ele é tudo em um. Então, você vai ter um computador que vai durar muito bem. Que é para alta performance e ao mesmo tempo que a casual é bonita e elegante por muitos anos. Eu diria que é para você ficar com esse setup por 10 anos. Até mais. Até porque o chip M1, ele é revolucionário. É um computador fino. É um computador elegante. Principalmente na parte traseira. Inclusive, eu não sei porque a Apple não trouxe a parte traseira. A cor da parte traseira para a parte da frente. Mas, enfim, pessoal. Eu sou o Matheus Kays. Espero que você tenha curtido este vídeo. É um computador que eu gosto bastante. Demorei muito para trazer este vídeo. Eu sei. Mas, trouxe aqui a iMac M1 para vocês. Um abraço. Até mais. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. É um computador que eu gostei demais. Eu daria uma nota de 10. São de 9.3. Porque eu sou chato. Podia ser um pouco melhor na tela. Mini LED. Ou talvez OLED. 120 Hz. Esse tipo de coisa. Mas, é isso, cara. Um computador que não é feito para jogos. É um computador que é feito para trabalho. Para uso casual. Para você ter um uso sem nenhuma complicação. E é isso. Eu sou o Matheus Kays. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Fui.